de futsal e a TV Tambaú transmite o jogo a partir das 12h30. O duelo terá a equipe da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Confere. Será um grande jogo, certeza de um grande jogo para o público que vem acompanhar tanto, primeira vez aqui na arquibancada presencial, quanto a todos que vão acompanhar aí na telinha da TV Tambaú. Falando em arquibancada presencial, de que forma vai ser essa organização, já que a gente sabe que precisa ter os protocolos relacionados à pandemia? É, graças a Deus aí todo o protocolo da data foi aprovado junto com a Angevisa, com a Vigilância Sanitária, Secretaria do Estado de Saúde. Então, agradecer a todos os órgãos aí. E claro, a fiscalização está pesada, está tensa, mas a gente sabe que é em prol da saúde de todos nós, mas a certeza de uma grande festa no próximo sábado. Agora, bora falar do jogaço, né? Fúria de João Pessoa contra a LADEC do Rio Grande do Norte. A campanha deles foi muito bonita, muito bacana, né? E o Fúria aí não perdeu nenhuma durante a competição. Verdade, as duas equipes merecedoras de estar na grande final foram as equipes que fizeram excelentes campanhas, durante todo o evento. O Fúria vem invicto na competição, LADEC com apenas uma derrota. Então, só quem ganha com isso é os telespectadores e todos que vão acompanhar esse jogo.